O Brasil é brisola, brisola é Brasil A força do povo unido decidiu Brisola, presidente do Brasil Brava gente brasileira Povo que sempre se uniu Vamos levantar essa bandeira Brisola, brisola, presidente do Brasil Gente de fé, gente de bem Gente que não se curva ninguém Gente independente, corajosa, verdadeira Brava gente brasileira O Brasil é brisola, brisola é Brasil O Brasil é brisola, brisola é Brasil A força do povo unido decidiu Brisola, presidente do Brasil A força do povo unido decidiu Brisola, presidente do Brasil Brava gente brasileira